Você é um cara muito culto, você lê muito, você é um cara viajado, essa sua cultura veio... Porque ele é um cara culto, né? Ele fala sobre todos os assuntos. Umas palavras que a gente nem sabe, né, Marlano? Umas palavras que a gente não sabe. Você fala inglês correuente, você morou lá fora, ou você dá aquela enrolada, ou só falou pra ele impressionar. Fui para o parler francês, é... Eu falava inglês a França, em Paris. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu passei a falar isso, só pra impressionar. Me sebocu e só, né? É, tipo, eu falava assim, I'm sorry, but I don't speak French. E eles ficam bravos, não ficavam bravos? Não, não. É o tom. É o tom. Olha, nunca fui maltratado no exterior. É o tom que você fala. Eu fui maltratado muito em Paris. Sério, cara? Eu não. Eu peguei ódio de Paris. Fui maltratado em Portugal? Sério? Sim, as duas vezes que eu fui... Por que você foi maltratado? O que que rolou? Cara, duas coisas. Uma vez eu fui em Paris, aí eu fui lá conhecer aquela Moulin Rouge. Falei, pô, quero conhecer o Moulin Rouge, né? Foi do Pigalle. É, aí eu fui naquela rua ali, aí um cara me chamou, falou, vem aqui, entra aqui, um drink grátis. Isso ele fala no espanhol, porque eu entendo um pouco de espanhol. Aí eu falei, ô, drink grátis, tá? Eu sou foda no espanhol. Aí entrei, e aí eu peguei o drink, bebi, aí o cara falou, 100 dólares. Aí eu falei, não, você falou que era grátis. Ele falou, não, 100 dólares. Aí eu falei, meu amigo, você falou. Aí ele falou, senão eu vou chamar a polícia, falar que você tá cheirando aqui. Falei, mano, nem cheiro, eu só bebo, cara. Aí o cara, não, é isso, irmão. Aí eu falei, ah, entendi, é um assalto. Aí deu 100 dólares e fui embora. Tá louco, eu negociava, cinquentinha. Eu tava com medo, só tinha eu ali, eu tava sozinho, entendeu? Mas você não pode nunca ir sozinho pra esses lugares. Eu tomei uma dura em Nova Iorque, eu voltando pro Brasil, meu irmão, tomei uma dura do cara. Se eu fosse o cara que tivesse alguma droga, alguma coisa ilegal, bicho, o cara me fez um raio-x de tudo que é negócio. Os brasileiros passando, eu ali, os brasileiros passavam, ia, 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 tô fodido aqui, meu irmão. Com a mão assim, os caras, eu não sei falar inglês, não entendia nada. Eu tava com a namorada e aí eu, o Caio, ué, 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 eu falava, o que que ele tá falando, Fernando? É, Fernando, ele tá falando, você não vai dar mais a mão e, porra, não sei o que lá. Aí, stop, velho. Stop, eu entendi que é para, né? Sharap, 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 cala a boca do meu irmão e o cara me apavorou, bro, ele botava uns negócios assim, como se fosse um choque, passa daqui, passa de lá. Jesus é pai. O cara cismou comigo, bro, cismou comigo, eu fiquei com medo do cara me confundir, sabe aquele negócio? Sim, e levar preso, né? Tô até que eu explicar que boa né, Zebu, meu irmão, fiquei traumatizado. Que boa né, Zebu é ótimo. Quem nunca pagou o micro do exterior? Todo mundo. Ô, Malandro, você tem alguma pergunta glu-glu-ia-ia? Antes da gente encerrar, só uma coisa pra te contar, eu queria tanto te contar. Conte tudo, conte tudo. Estava eu. Sim, lá vem ele. Olha como ele. Lá vem, lá vem, olha lá. Lá vem, é Cris Depiondo, Papagaio Falante. Em 1983. Tchau. 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 Tchau.